Fala, galera! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe Rossi e no vídeo de hoje eu vou tratar um assunto extremamente polêmico. Aproveitando o período de carnaval, vamos refletir. Beijo roubado. Que tipo de crime é isso? Será que é um crime? É uma contravenção? Bem, veja bem. Esse assunto é extremamente polêmico e há enorme divergência, mas em que pese a existência de divergências, há alguns pontos objetivos que nós podemos estar tratando para diferenciar se será um crime ou se será uma contravenção penal. Quando eu falo de um beijo roubado, um selinho, uma coisa mais sutil, eu não posso imputar o artigo 213, na qual eu determino os crimes contra a dignidade sexual e estar interpretando isso como um ato que venha a satisfazer uma conduta libidinosa, a lascivia do agente. Eu tenho que, nessa hipótese, eu vou verificar a gente, o agente, a conduta do agente para determinar se aquilo ali vai ser tipificado como crime de estupro no artigo 213, ou se eu vou poder utilizar o artigo 146 para constrangimento ilegal, ou se eu vou estar falando referente à importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção penal. O que vai distanciar esses tipos? O que o agente utilizou para estar atingindo aquele objetivo? Qual foi o ânimos dele? O que ele almejou? Perceba que, se o ato for de uma característica mais leve e não buscou satisfazer o ato libidinoso, a vontade libidinosa do agente, eu não posso estar falando do crime de estupro. Então, eu vou ter a contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Agora, se, eventualmente, aquele beijo roubado de carnaval, tomem cuidado, aquele beijo roubado de carnaval, onde percebe-se um volume de toques, uma força, uma agressão, eu já consigo verificar, aí sim, no caso, que exceda aquela mera importunação ofensiva e que atinja, sim, o tipo penal do artigo 213, que consta aí nos atentórios contra a dignidade sexual, que aí eu tenho uma conduta mais grave. Perceba que o uso da violência, por si, já vai fazer uma grande distinção na conduta do agente. Se essa conduta busca satisfazer a aciva do agente, se é um ato libidinoso praticado, se busca constranger, agredir, ofender a moral, o perfil físico da agente, da vítima, no caso, eu já tenho uma conduta mais grave. Se for uma conduta mais leve, na qual eu não consigo verificar essa satisfação do ato libidinoso de constranger a pessoa a praticar mediante violência ou grave ameaça, ato, para a satisfação de um ato libidinoso do agente, aí eu não consigo caracterizar o crime de estupro. Se eu tiver presente nisso, aí eu consigo caracterizar. Se eu não tiver presente nisso, eu vou ter importunação ofensiva ao pudor. Isso é muito interessante porque a doutrina diverge. Parte da doutrina defende que depois da mudança sobre os crimes contra a dignidade sexual, como ela ficou muito grave, algumas condutas não foram recepcionadas no tipo e acabou deixando um limbo. E aí perceba que esse limbo, ele atrai algumas dúvidas jurídicas, porque o crime previsto no artigo 213 é muito grave, a pena é muito alta. Já no caso da importunação ofensiva ao pudor, a pena já é mais branda, mas não deixa de haver uma ofensa à dignidade da pessoa. Então a doutrina fica degladiando, falando, não, então vamos achar o meu termo, um constrangimento legal. Mas perceba que a tipicidade, quando eu falo de direito penal, ela tem que ser determinada. Eu não admito analogia, ela tem que ser explícita, ela tem que ser direta. E aí eu tenho que o judiciário tem constantemente se degladiado entre interpretações e análises de condutas individuais para verificar. Bem, nessa hipótese, sim, eu tenho verificado a incidência no crime de estupro. Por quê? Fez isso, isso, isso. Foi mediante agressão? Buscou satisfazer a libido do agente? Praticando um ato libidinoso? Forçando a tal? Ou não? Nessa hipótese, eu não verifico uma gravidade da conduta, quer dizer, não conduziu, compeliu a vítima a realizar nenhum ato, realizou um ato, um esbarrão ou a encoxada de ônibus? Perceba que cada caso deve ser analisado de maneira singular, mas podemos fazer uma distinção objetiva. Se eu estiver falando de condutas com maior índice de gravidade, eu tenho a hipótese da existência do artigo 203 no crime de estupro. Já no caso de condutas que eu verifico uma incidência menos grave, eu tenho a importunação ofensiva ao pudor. Professor, reiterando, se no carnaval, então, uma pessoa está passando um avião ou outra e, pof, roubou um selinho, isso daí é o quê? Bem, a meu ver, eu não consigo verificar uma satisfação de um ato libidinoso. Claro, ele é um ato contra a dignidade da vítima, mas eu não consigo imaginar que esse agente deva responder por um crime tão grave quanto o do artigo 213. Nessa hipótese, então, eu preciso entender que o direito penal, ele deve mensurar, ser proporcional ao ato que o agente cometeu. Não estou defendendo o ato, veja bem, não se trata de defender o ato, mas de puni-lo com a devida proporcionalidade. Então, se eventualmente essa foi a conduta, eu verifico, então, a existência de uma contravenção penal. Agora, se no outro caso, a menina resolve, não, não empurra, empurra, não quer, o cara vai lá, força e força a guria, e dá um beijo, aperta e faz, perceba que é uma violência, é uma agressão. Então, são duas coisas totalmente distintas, ok? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. E até a próxima.